Música Senhor queremos te encontrar Quando te encontrar Nós sairemos diferentes Como alguém que renasceu Cheios da tua presença Cheios do teu poder Prontos para batalhar Vamos de glória em glória Se não queremos te encontrar Quando te encontrar Nós sairemos diferentes Como alguém que renasceu Cheios da tua presença Cheios do teu poder Prontos para batalhar Vamos de glória em glória Teu nome tem poder Para transformar Deus forte não há outro Que possa o enfrentar Sei que nunca falhará Basta te clamar Que é o meu ex-cita Que o meu ex-cita Para me encontrar Senhor queremos te encontrar E quando te encontrar Nós sairemos diferentes Como alguém que renasceu Cheios da tua presença Cheios do teu poder Quantos para batalhar Vamos de glória em glória Teu nome tem poder Para transformar Teu forte não há outro Que força o enfrentar Sei que nunca falhará Basta te clamar Que onde eu estiver Virá me encontrar Teu nome tem poder Para transformar Teu forte não há outro Que possa o enfrentar Sei que nunca falhará Basta te clamar Que onde eu estiver Virá me encontrar Virá me encontrar Teu nome tem poder Para transformar Teu forte não há outro Que possa o enfrentar Sei que nunca falhará Basta te clamar Que onde eu estiver Virá me encontrar Teu nome tem poder Teu nome tem poder Para transformar Teu forte não há outro Que força o enfrentar Sei que nunca falhará Basta te clamar Que onde eu estiver Virá me encontrar Que onde eu estiver Virá me encontrar Que onde eu estiver Virá me encontrar Segunda